Minutos de esperança com o pastor Elias Brenha Olá, tudo bem? O verso de hoje está no Evangelho de Lucas capítulo 11 verso 9 Por isso vos digo, pedi dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á A oração que é ouvida por Deus tem dois pré-requisitos Primeiro devemos considerar a promessa de Deus de que Ele nos ouvirá E ao relembrarmos a sua promessa, podemos orar com confiança Pois foi Ele que nos pediu para orar e disse que nos ouviria É por isso que ninguém recebe qualquer coisa de Deus por causa da qualidade de sua oração Mas apenas por causa da bondade de Deus Eu gosto muito de uma frase do livro Caminho a Cristo, páginas 94 e 95, que diz assim Por que deveriam os filhos e filhas de Deus ser tão relutantes em orar Quando a oração é a chave nas mãos da fé para abrir o celeiro do céu Onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência Note que as palavras ilimitados recursos da onipotência Traduzem o fato de que Deus se importa conosco A ponto de nos dar muito mais do que estamos prontos para receber Nossos recursos são ilimitados Ou melhor, são limitados Mas os recursos de Deus são ilimitados Se você ao orar e estiver duvidando Ou estiver incerto Ou se estiver apenas fazendo uma oração para ver o que acontece A sua oração não terá qualquer sentido Deus não pode conceder alguma coisa a esse tipo de coração Então faça uso da oração, mas ore com confiança Em segundo lugar, nunca ore duvidando das promessas de Deus Quando duvidamos das promessas de Deus É como se estivéssemos chamando de mentiroso a Deus Tiago em sua carta diz Que aquele que duvida é semelhante a onda do mar Impelida e agitada pelo vento Tiago 1, verso 5 Confiança em Deus é fundamental para recebermos dele aquilo que pedimos Quando formos pedir qualquer coisa em oração Deveríamos com humildade dizer ao Senhor Senhor, sei que o Senhor pode todas as coisas E o Senhor sabe do que eu preciso Portanto, conceda-me apenas aquilo que for glorificar o teu nome Para que as pessoas possam enxergar através das tuas obras em minha vida A grandeza do teu poder e do teu amor Quando eu tenho essa compreensão Eu não vou sentir nenhuma frustração e desânimo A despeito de ter recebido ou não aquilo que pedi Mas vou continuar acreditando Que Deus através de Jesus Sempre realizará todas as coisas para o melhor da minha vida E para que o nome de Deus Seja glorificado em minha vida Que Deus te abençoe Vamos orar? Querido Deus e Pai A nossa oração nesta hora É não apenas de gratidão Mas é um pedido que Todas as coisas que o Senhor Pela tua graça e pela tua misericórdia Realizar em nossa vida Que seja unicamente para que o teu nome seja glorificado Só assim os grandes milagres As grandes e extraordinárias manifestações do teu amor em nossa vida Terão sentido Ajuda-nos a entender isso também O que queremos é através da nossa vida e das tuas obras em nós Glorificar o teu nome E diante das pessoas exaltar o teu poder e o teu amor Que sejamos meramente reflexos Do teu amor e da tua graça e da tua misericórdia Que mais uma vez nesse dia Pai As pessoas possam olhar as tuas obras em nossa vida E que elas possam dar glórias E possam honrar o teu nome Que sejamos um testemunho vivo Dessa manifestação poderosa Do teu poder e da tua graça Aceita Pai a nossa oração Receba a nossa vida E que mais uma vez o Senhor supra Todas as nossas necessidades É o que te pedimos É tudo aquilo que oramos e o fazemos Em nome de Jesus Amém Que bom é passarmos mais uma vez esses momentos juntos Se você foi abençoado com esse vídeo Não esqueça de compartilhá-lo Fazer aí os seus grupos e WhatsApp Compartilhar esperança E multiplicar bênçãos na vida das pessoas Não se esqueça também de deixar aí as suas alegrias Tristezas, preocupações Para que a gente possa orar uns pelos outros Que Deus te abençoe E com certeza Com a bênção de Deus Nos encontraremos em breve Fique com Deus